o pessoal quero mostrar para vocês hoje boa tarde aí né dia 7 do 2 de 2018 uma terça-feira agora são 14 horas da tarde e eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco um pouquinho aí da deficiência do nosso país em relação a estradas, tráfegos terrestres, dia terrestre nós estamos na BR, eu estou na BR 040 e no pedaço dela que miga o Goiás ao estado de Minas né no caso eu saí de Lusiânia, Lusiânia, Goiás e vou utilizar ela até Belo Horizonte até BH e aí tá mostrando para vocês como que pode né é uma pista simples vai e vem e com tráfego imenso de veículos e eu tô com uma fila enorme aqui atrás porque na minha frente tá tendo um transporte de uma carga carga em excesso né e vocês vão dar uma olhada aí vamos lá bem-vindo bem-vindos a mais um vídeo bem-vindos ao Brasil e suas deficiências no transporte terrestre estamos aí BR 040 pessoal desde Paracatu Paracatu aí estado estado do Minas Gerais aí estado de Minas Gerais por aqui né e a pista simples e aí nós temos um companheiro de profissão algum colega de profissão aí ao qual eu tiro meu chapéu para ele porque olha ele tem uma paciência de jó sinceramente para trabalhar nisso daí tem que ter o cara tem que ter muita paciência muita calma ser muito centrado porque viu eu eu tô aqui atrás andando aqui ó e já vai dando um negócio de andar tão devagar e eu tô vendo o trabalho dele ali na frente e tem que ficar desviando de um lado e vai pro meio da pista e de repente vem outro lado de encontro e aí ele tem que ir pro... ele tem que ir um pouquinho pro lado mas aí ele tem um excesso da carga e nossa gente fala sério mesmo é o trabalhão então é então é ó tão vendo aí ele tem que sair da pista aí ele tem que voltar ele vai lá pro meio de novo daí depois então é é parabéns parabéns mesmo olha a rosa a rosa a rosa fazia esse trabalho aí hoje que ela não faz mais né mas ela trabalhou com isso daí e mas voltando ao assunto pessoal como que pode dessa forma né não muda não resolvem não fazem é e tem tem condições de fazer tem parassem de fazer as coisas erradas de tirar da onde deve por pelo amor de deus ó agora ele foi ali pro ladinho ó que ele vai dar um espaço pra nós passarmos aqui ó brigada aí companheiro que deus abençoe você viu e aí ele vai dar um espacinho aí pra gente poder passar mas nós estávamos ali a quilômetros andando assim né puxa vida podiam fazer uma pista dupla podiam melhorar pelo menos dos lugares aonde aonde tem um fluxo maior né aonde 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 outra o tráfego é maior poderiam pensar nessa forma aí então pessoal é isso aí eu queria mostrar pra vocês né quanto quanto o nosso país ainda peca em relação a isso porque aqui seria imprescindível ter uma pista dupla um bom acesso é uma rota que tem um fluxo muito grande de caminhões e e a pista é simples e a gente encontra esses né aí encontra outros companheiros que trabalham com outro tipo de carga eles tem horário pra rodar eles tem né tem que ter todo um procedimento tem que ter todo um cuidado e poderia ser tudo diferente né mas é isso aí bola pra frente que atrás vem gente e vamos trabalhar que um dia as coisas mudam né enquanto ainda há esperança né ainda ainda pode se acreditar em alguma coisa né fiquem com deus aí beijo no coração e bora lá que se deus quiser sexta-feira tamo descarregando lá no espírito santo deuses anjos beijo e aí